Olá, você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado com Gaúcho na equipe. Brasil conquista a Copa das Nações de Futsal. A Gafuk conquista o Hexa Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. Artilheiro Nonato faz o seu. Cinco atletas da Sojipa são convocados para as disputas do judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Gaúcha Jaqueline Weber se prepara para o Mundial de Corrida de Rua. E mais, o rescaldo dos Jogos da Juventude e a Agenda Esportiva. TVA Esportes está no ar. Muito bem. O Genásio Osmar Fortes Barcelos, o Tesourinha, um dos principais da capital, está em obras. Nesta primeira etapa, os trabalhos vão até maio do ano que vem. A Prefeitura de Porto Alegre também garantiu recursos para uma segunda fase, para modernizar todo o complexo esportivo e dobrar a quantidade de atendimentos. Mas ainda sem prazo para completar as obras. Desde a fundação há 32 anos, essa é a primeira grande reforma do Tesourinha. Para isso, a porta principal ficará fechada durante os próximos oito meses. Mas os alunos do judô estão no tatame. É que nessa primeira fase, as atividades estão mantidas para os até 800 alunos atendidos por semana. Claro que com adequações durante as obras. A gente botou os alunos na quadra, adaptou os espaços, juntou turmas. E assim a gente está conseguindo manter todo o atendimento. Nós temos aqui aula de ginástica chinesa, judô, balé, musculação, ritmos, clínica de fisioterapia. As pessoas que querem aula de fora não imaginam o que tem aqui dentro. Tem aula de basquete também. Sempre com segurança. A gente fez o isolamento das áreas que estão em obra. Aqui a rede, a tela do Tesourinha, ela está toda fixada embaixo para que ninguém possa ir para a área de obras. A gente fechou os corredores que dão acesso à obra. Então, ninguém passa para lá. Os professores estão mais atentos para manter as suas turmas juntas. E a entrada está num acesso único, onde a gente consegue visualizar melhor quem entra, quem sai, para manter os alunos seguros. Até porque a gente atende alunos de seis anos a perder de vista. Então, a gente precisa manter a segurança de todo mundo. Para ter uma noção, dividindo a quadra, as intervenções acontecem no lado direito da arquibancada. Mas primeiro, por baixo. A demolição já começou nos vestiários e demais salas. Ali serão revitalizadas as áreas administrativas, sala de musculação, clínica de fisioterapia, entre outras. Além de uma subestação de energia. Nessa primeira fase, o investimento de R$ 1,1 milhão veio de uma emenda parlamentar, mais R$ 840 mil do município. E agora, a prefeitura trabalha em um segundo edital, para fazer uma modernização completa, que vai custar mais R$ 8 milhões. Tem a parte de iluminação, vão poder fazer a transmissão de jogos, acessibilidade. Hoje, um cadeirante não consegue vir assistir um jogo, porque não tem acessibilidade, não tem o banheiro adequado. Então, a gente vai ter a parte de acessibilidade. Vamos ter a parte da sustentabilidade, então a gente vai captar a água da chuva, para poder utilizar dentro do ginásio. As quadras esterras também passam pela reforma. Entra a parte de pintura esterra também do ginásio. Então, vão poder entregar um ginásio completamente reformado para toda a população. O Tesourinha já teve mil alunos por semana e a nossa expectativa com a reforma é conseguir atender bem mais do que isso. Dobrar o atendimento do auge do Tesourinha e chegar a 2 mil atendimentos por semana. O edital está sendo preparado, mas considerando o processo, ainda não há cronograma para a segunda fase. O pessoal está fazendo essa segunda etapa, ajustando os valores para poder ir à licitação para a rua. Como essa primeira parte da licitação a gente teve fracassado, deserto, foi depois na terceira vez, eu não posso dizer, vamos iniciar no mês que eu não posso dar garantia. Então, essa primeira etapa é oito meses, a segunda etapa deve ser de oito meses a um ano. Então, a gente não pode dar garantia de acabar até o final do ano que vem. Mas tem garantia de que essa verba já está separada no orçamento do município? Sim, está garantida essa verba e vamos começar essa segunda etapa o mais rápido possível. A Confederação Brasileira de Judô definiu os representantes do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Dos 19 atletas convocados, 5 são da Sojipa, de Porto Alegre. Além dos 5 atletas classificados diretamente pelas cotas dos Jogos Pan-Americanos Junior de Cali, o Brasil terá outros 14 judocas selecionados pela CBJ, que se classificaram pelo ranking pan-americano, totalizando 19 atletas. As disputas da modalidade no Chile acontecem entre os dias 28 e 31 de outubro. Os 5 sojipanos chamados são Alexia Castilhos, Kathleen Nascimento, Daniel Carnin, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. No último final de semana, a equipe brasileira conquistou o Campeonato Pan-Americano e da Oceania. Foram 15 medalhas, sendo 6 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. O Brasil também levou o ouro na disputa por equipes mistas. Os atletas que treinam aqui no estado trouxeram 5 primeiros lugares, com Matheus Takaki, Mayra Aguiar, Daniel Carnin e Rafael Macedo. Leonardo Gonçalves foi medalha de prata. Daniel Carnin ficou satisfeito com o desempenho, pois conquistou o seu primeiro pan após um ano difícil. Bom, eu estou muito feliz e admito que com a alma lavada, né? Ano passado foi uma competição difícil, que eu me machuquei na semi, então saí com o ouro um ano que foi difícil, me machuquei, eu operei. Saí com essa medalha de ouro mostra que eu estou no caminho certo, são pontos importantes para ser cabeça de chave na Olimpíada. Então, missão cumprida no individual, domingo tenho por equipes. Eu estou muito feliz, é minha final, eu fiz contra um atleta canadense, ficou em quinto mundial esse ano, já foi quinto na Olimpíada. Então, estou no caminho certo aí, seguir treinando com o pé no chão para ano que vem estar bem na Olimpíada. Convocada para representar o Brasil no Mundial de Corrida de Rua, a carreira da atleta gaúcha Jaqueline Weber, de Santa Cruz do Sul, tem mudanças em vista. Vamos conferir aí na reportagem da nossa parceira, a Unisc TV. Não tem tempo feio que faça ela sair da pista. Aliás, 2023 tem sido um dos melhores anos da carreira da atleta meio fundista Jaqueline Weber. Recentemente, ela disputou, pela primeira vez, o Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria. A Jaque foi apenas a segunda brasileira a disputar a prova dos 1.500 metros da história do Mundial. E trouxe bons motivos para comemorar. Foi a minha primeira participação, fiz a minha melhor marca da carreira, bati o recorde gaúcho novamente, no 1.500. Mas posso ir ainda melhor e estar ao lado dessas grandes atletas, que nem se for a Rassan, Laura Muir, que são os melhores do mundo, cria um ambiente também propositivo para melhorar a performance e resultado. E isso também é muito significativo. É tudo aquilo que a gente quer, sonha e trabalha tanto, estar nesses ambientes que são favoráveis ao resultado. A Jaque é treinada pelo Fabiano Peçanha, que também é seu companheiro. Os dois trabalham juntos desde 2015, representando a equipe da Associação Medalha de Ouro. Mas a partir de agora, ela vestirá outras cores, do Praia Clube de Uberlândia, em Minas Gerais. Eles aceitaram manter meu treinador, manter eu morando em Santa Cruz, manter meus patrocinadores pessoais em meu time multidisciplinar, né, Nutri, Físio, enfim. E eles vieram para somar. Então, eu vou fazer alguns estágios de treinamento em Uberlândia, né, e eles vão me dar esse suporte. Também em eventos nacionais, que eles têm toda a equipe, hotel, essas questões, assim, de logísticas em grandes eventos. E também vão me auxiliar em algumas viagens internacionais. Outra novidade para a Jaqueline Weber e também para o técnico Fabiano Peçanha, foi a convocação para representar o país na primeira edição do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. O evento será disputado na Letônia no fim deste mês. E a competição também vai servir como um grande teste para outro grande evento, os Jogos Pan-Americanos, que vão ser disputados no Chile. O objetivo é os Jogos Pan-Americanos, que são logo ali em novembro, mas a gente vai utilizar, né, e olha que nível que nós chegamos, de poder utilizar um campeonato mundial como forma também de preparação para o Pan-Americano. Então isso é excelente, né? Justamente para atleta Jaqueline ficar mais cascuda, chegar do lado de atletas muito top a nível mundo e ficar mais confiante com isso, isso ser um pouco mais natural e cada vez eu me ambientar mais com esse nível de competição. Esse ano ela vem de quebra de recorde pessoal nas duas provas, 1.500 no 800, quebra de recorde gaúcho, né, fez uma marca que há oito anos o Brasil não fazia nos 800, enfim, um ano realmente muito promissor, assim, né? E embora o foco seja os Jogos Pan-Americanos, que é em novembro, dentro desse foco, né, que eram os Jogos Pan-Americanos, aconteceu o campeonato mundial e esse próximo mundial que vai vir agora, que são competições até maiores do que os Jogos Pan-Americanos, né? Então é isso aí, é fruto de uma dedicação extrema que ela tem e que tem resultado numa evolução muito grande também, que já colocou ela agora realmente entre as melhores corredoras do mundo, né? Em preparação aos Jogos Pan-Americanos, que acontecem lá no mês de novembro, a Jaque vai ficar cerca de 20 dias na Colômbia, para treinar na altitude. O fim de 2023 pode render novas conquistas para atleta e deixar o ano ainda mais especial. Combinando esporte, entretenimento, saúde e bem-estar, a capital gaúcha recebe agora à noite mais uma edição da Poa Night Run, uma corrida de rua noturna com direito a trilha sonora e projeções de luz e vídeos durante os percursos de 3, 5 e 10 quilômetros junto à orla do Guaíba. A largada é no Golden Lake, na Diária da Notícias, 1200, a partir das 8h15 da noite. Entre os inscritos, uma nova e uma jovem atleta que corre pela equipe Associação Noroeste Runner, de Ijuí, e vem se destacando em diversas competições de corrida pelo Estado e em diferentes distâncias. A Mariana Saraiva, que conversou com a gente aqui no estúdio, confere aí. Bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso te receber, conversar um pouquinho sobre o trabalho que você tem realizado. Só para a gente explicar aqui, primeiramente, tem uma medalha aqui no teu peito, algumas medalhas ali em baixo. Explica para a gente, essa medalha é dos Jubs, dos Jogos Universitários. É, dos Jogos Universitários Brasileiros, que foi em Brasília, em junho desse ano. Eu e as gurias ficamos em terceiro no 4x400 metros. Legal. E ali? Aqui tem, essa aqui é do Jergis, que eu ganhei a etapa final estadual em 2018. Acho que essa aqui é do estadual, eu acho que é desse ano. Estadual, sub-20, estadual. E esse aqui é o troféu de mérito esportivo que eu ganhei ano passado na categoria corrida pela Prefeitura de Porto Alegre. Bacana. Como é essa tua rotina de treinamentos? Acontece em Aldo Arado do Sul? Sim, eu treino em Aldo Arado, numa praça que tem. É meio complicado por conta dos carros. Pois é, qual é a estrutura para o treinamento? É bem precária, porque na rua, por exemplo, eu faço obstáculo. E acaba que eu não consigo muito, porque lá não tem os obstáculos, eu treino na rua e tem os carros passando. É meio que competindo com os carros mesmo. Pois é, é bem complicado. Vale salientar para a Prefeitura de Aldo Arado do Sul dar uma olhada nessa questão. Correndo atrás da pista lá na cidade, que vai ajudar muita gente, né? O esporte escolar municipal lá. Bom, a tua especialidade qual é? A minha prova é os 3 mil com obstáculo. 3 mil com obstáculo? É. Por que foi essa escolha? O que que definiu justamente essa... Até mesmo por meio de treinos, o que que definiu? A gente está vendo algumas imagens aí. Eu já fiz de tudo um pouco, assim. No começo, quando tu não tenta a prova definida, né? Fazia de tudo. Depois eu comecei a fazer marcha, depois eu fui mais para a corrida. E acabou que começou alto e tal. Veio essa coisa dos obstáculos por conta da altura, né? Para passar e tal. E eu comecei a ter facilidade nisso. Daí eu comecei a competir nos estaduais, nos brasileiros também, fazer obstáculo. E fui me destacando, assim. Era o que eu mais... que eu ia melhor mesmo. Nas de pista, porque nas de rua não tem obstáculo, né? É rasos mesmo. Mas eu também faço rasos na pista. 1.500, 1.800, 3 mil, 3 mil com obstáculo. 5 mil também eu faço. 5 mil também? É, 5 mil é punk. É punk. O que que modifica até mesmo a questão de... Justamente na questão de treinos, o que que tu faz de diferente para uma prova de 3 mil, uma prova de 5 mil? O que que modifica até mesmo para cada uma, assim? O que que te modifica até mesmo na semana ou até mesmo no período que tu está te preparando para uma prova? É que, no geral, são meio que três etapas de treinamento. Tem a rodagem, que eu faço nos sábados, normalmente, 16 quilômetros, durante a semana, três vezes na semana ali. Oito ou dez. Faço reforço na academia, duas vezes na semana. E os treinos de tiros, que dão mais velocidade. Sim. Principalmente nas provas mais curtas, 800. E também para tu ter o pique no final, né? No sprint. E quem que te acompanha nesses treinos? Meus pais, eles vão todo dia comigo. Eles ficam no carro, daí quando eu estou com sede, eu vou lá e eles não vão. E, tá, a estrutura. Por exemplo, como é que aconteceu justamente esse trabalho com a Injuí, né? A Associação Noroeste Runner de Injuí. Como é que foi esse encontro? Como é que eles te descobriram? Como é que foi esse, justamente, também, te associar ao teu nome, né? O teu trabalho com a Injuí. Eu saí da equipe antiga que eu estava, em 2021. Daí ia ter o estadual e foi muito rápido. Daí eu fui com o meu treinador, Leonardo Ribas. Meu pai e eu perguntamos sobre uma equipe para eu me filiar. Daí surgiu a Noroeste. Foi muito rápido. Eu estou com ele já faz dois anos. Completou mês passado, retrasado, se não me engano. E vem sendo muito bom. É uma equipe muito boa, que apoia muito, principalmente, as crianças. Por conta lá da região Noroeste, né? Que não tem a pista lá de atletismo também. E estão se destacando, né? Sim, nível brasileiro. Está bem legal a equipe. Como é que está esse ano agora, 2023? O que está previsto para esse ano até de provas e competições aí? Mestre que vem vai ter o estadual adulto. Tá. Na Sojipa. E eu não sei ainda as provas que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer os obstáculos, que é a minha prova mesmo. E tem as corridas de rua, que mês que vem, principalmente, vão ter várias. Então, o pessoal pode te acompanhar, justamente, aí, dessa trajetória. Competições. Teve sub-20, Jogos Universitários. Quinto lugar na Maratona de Porto Alegre. Foi destaque, né? Na Maratona de Porto Alegre. Então, show de bola. Mariana, olha, parabéns. Boa sorte para ti. Tudo é bom. E a gente espera conversar mais vezes aí, futuramente. Tá bom, Mariana? Muito obrigada. Valeu, obrigadão. Prazer estar aqui. Todo nosso. A pé de bicicleta, carro ou caminhão. Não vai faltar corrida este sábado e domingo. Aqui no Estado, conferem na agenda. Ciclismo. Bom Retiro do Sul cedia, neste domingo, a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike, segunda disputa na modalidade XCM e Cross Country Maratona. A concentração é no Parque Pôr do Sol, no Alto da Bronze, com largada para todas as categorias às oito e meia da manhã, em dois percursos em pista de terra. Sport, com 35 quilômetros, e Pro, com 50. A categoria Elite deve percorrer 79 quilômetros, com elevação de até 715 metros. Líder da Elite Feminina, Luana Beltrame, da equipe Pedal Bike de Casca, conquistou o Campeonato Gaúcho de Cross Country, Olímpico e Short Circuit, na etapa anterior, mês passado, em Sapiranga. No masculino, vitória e troféu para Thales Jardel Soares, da Santa Ciclismo, de Santa Cruz do Sul. Mas quem lidera o ranking da categoria Elite é Rodrigo Medeiros, de Campo Bom. E as principais provas do automobilismo nacional neste final de semana acontecem aqui no Estado, com largada no domingo. O Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul vai receber autoproclamado o maior grid do planeta, em mais uma edição da Fórmula Truck, reunindo os caminhões mais rápidos do país. No circuito do Velopark, em Nova Santa Rita, tem a quinta etapa da Copa Turismo Nacional. Os trabalhos começaram na sexta-feira com o check-down, os treinos livres e o treino de classificação. Agora à tarde, largam quatro das seis corridas programadas para o final de semana. Entre as novidades da categoria, os carros equipados com motor 2.0 e câmbio paddle shift, acionados por borboletas. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta com o TVE Esportes e agora a gente fala de basquetebol. Na reta final de preparação para o NBB, o Caxias do Sul Basquete garantiu uma vaga na decisão do torneio Interligas. Confronto decisivo vai ser, será, no Olímpico da Argentina. A partida final está marcada para a próxima terça-feira em La Banda, na Argentina. Com duas vitórias em três partidas, o time da Serra avançou a decisão da competição. A estreia foi em Corrientes, com derrota para o Regatas Corrientes, por 73 a 68. Depois venceu o Riachuelo, por 94 a 72. A vaga veio ao bater o Pato, do Paraná, por 65 a 46. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa empatou na tabela de classificação com o Regatas e Riachuelo, mas garantiu a sua classificação através do saldo de pontos. O Interligas é uma disputa que reúne equipes brasileiras e argentinas. E a cidade de Caxias do Sul recebe até este domingo o Campeonato Sul Brasileiro de Basquete. A competição reúne, desde a última quinta-feira, algumas das principais equipes da modalidade na região. Além do time da casa, o Gambá Basquete, participam os times do Blumenau, de Santa Catarina, e os paranaenses Londrina e Pato. Na sequência, o Caxias do Sul Basquete disputa em passo fundo a Copa KTO, marcada para 5 a 8 de outubro. Além do União Corinthians de Santa Cruz do Sul, o torneio deve contar com outro rival dos gaúchos do novo basquete Brasil, o Cerrado Basquete de Brasília. Campanato Brasileiro de Rugby 15. Logo mais, três da tarde, o Farrapos visita o São José em São José dos Campos, São Paulo, pelo hexagonal final do Super 12. Em quarto lugar, com oito pontos, a representação de Bento Gonçalves precisa da vitória para se aproximar dos líderes, Jacareí e Paster, que se enfrentam no mesmo horário. E o Poli, que pega o Lanterna a desterro de Santa Catarina. O trio paulista tem 12 pontos e a próxima fase tem vaga só para duas equipes. O Farrapos vem de um empate em 29 a 29 com o Jacareí sábado passado. Liga Nacional de Futsal. Os melhores times do Brasil estão de volta à quadra neste sábado, sete da noite, pela vigésima terceira rodada da competição. A super rodada, o Atlântico desembarcou em Toledo, no Paraná, onde enfrenta o esporte futuro no ginásio de esportes Alcidespan. A representação de Erechim venceu o Tubarão por 4 a 3 no seu último compromisso há 14 dias e assumiu a vice-liderança da competição com 48 pontos. Doze a mais, que é a Associação Carlos Barbosa de Futsal, que visita São Lourenço do Oeste e Santa Catarina para pegar o São Lourenço. A ACBF perdeu para o líder Magnus por 2 a 1 em casa na última rodada e reestreia na primeira fase em sétimo lugar. Cinco posições à frente da Aço Eva, que acumulou 22 pontos na primeira fase e que toma os trabalhos como mandante diante do Campo Mourão. A equipe de Venâncio Aires vem de vitória por 1 a 0 sobre outro paranaense, o Foz Cataratas em Foz do Iguaçu. A gente segue do salão agora para falarmos de seleção brasileira. O Brasil venceu o Irã no final de semana passado em Sorocaba, São Paulo e conquistou a Copa das Nações e teve gaúcho em quadra na competição. O fixo neguinho do Atlântico de Erechim foi o único representante do futsal aqui do estado na delegação campeã. O time Brasil aplicou 4 a 2 na seleção iraniana e ficou com a taça da primeira edição do torneio disputado na Arena Sorocaba, no interior paulista. O pivô Pito foi o grande destaque da partida, com participação nos quatro gols do Brasil. Dois gols e duas assistências. Além dos finalistas, disputaram a Copa das Nações, o terceiro colocado, Paraguai, a Colômbia, Japão e a Arábia Saudita. A Agafuc conquistou no domingo o Hexa Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. A equipe atuou sem Luan e Ricardinho, dois dos seus principais jogadores, e eliminou os atuais campeões nas semifinais. A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos derrotou a Associação Mato Grossense de Cegos por 1 a 0, conquistando a taça da competição realizada em São Paulo. O pivô, Nonato, fez o único gol do jogo. A conquista tem um sabor especial, né? A conta da dificuldade que a gente passou, perdemos o nosso presidente no ano passado. Infelizmente, nesse mesmo ano não conseguimos um título para homenagear ele, mas esse ano conseguimos e com certeza, onde ele estiver estará muito feliz. Então, foi uma conquista muito especial para a gente. A conquista do time de canoas da Grande Porto Alegre veio com uma campanha invicta. Na primeira fase, foram dois empates e uma vitória. Nas quartas de final, o time eliminou a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ao vencer por 1 a 0. Na disputa semifinal, passou pelo campeão de 2022, a Associação Paraibana de Cegos, a Apace, na cobrança de pênaltis. Na decisão do bronze, os paraibanos derrotaram a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul por 2 a 0. O técnico da Agafuc, Rafael Astrada, avalia a campanha do Hexa. Cara, perdendo o Henrique Cardinho é complicado, realmente. A gente tocou nisso no primeiro dia do jogo só, esquecemos eles. A gente estava com uma equipe aqui, nunca esquecendo, com dois cartões do mundo agora, 20 dias atrás para a Argentina, dois monstros. A equipe veio trabalhando. Assim, é um trabalho realmente. A gente conseguiu esse ano homenagear o Pedro ano passado. Eu estou de minha mãe agora há pouco tempo. Então, realmente é um trabalho feito. É campeão! Rio Grande do Sul supera o número de medalhas da edição anterior e termina os Jogos da Juventude 2023 em quinto lugar. No total, foram 10 medalhas a mais do que na edição do ano passado. Os Jogos da Juventude 2023, encerrados no último domingo em Ribeirão Preto, São Paulo, destacaram mais uma vez a força do esporte gaúcho. De um total de 26 estados participantes, mais o Distrito Federal, os jovens atletas aqui do estado terminaram a competição em quinto lugar, com 41 pódios, sendo 15 medalhas de ouro, 12 de prata e 14 de bronze. 10 medalhas a mais que na edição do ano passado, 4 delas douradas. A delegação do Rio Grande do Sul reuniu 187 atletas, dirigentes e técnicos. Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil desde o ano 2000, os Jogos da Juventude reúnem anualmente mais de 4.500 atletas com até 17 anos, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. Mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas participam das etapas classificatórias em cada estado. Todos os atletas que participaram dos Jogos da Juventude estão passando por avaliações no Centro de Avaliação e Monitoramento, espaço do Laboratório Olímpico do COBE, que coleta dados para o mapeamento do perfil dos competidores. Além disso, observadores técnicos das confederações brasileiras monitoram potenciais talentos para integrarem futuras seleções brasileiras. Nós sabemos que muitos atletas nessa faixa etária, até 17 anos, estão aqui em Ribeirão Preto. Um dia se tornarão grandes campeões, medalhistas em Campeonato Mundial, medalhistas olímpicos, como a gente percebe olhando o histórico desse evento. Mayra Guiar, do judô, Sara Menezes, campeã olímpica no judô, Etienne Medeiros na natação, Hugo Calderano no tênis de mesa. São grandes atletas do alto rendimento hoje, que um dia tiveram a oportunidade de passar pelos Jogos da Juventude. Então, nós queremos começar a entender como esses atletas são quando eles têm 15, 16, 17 anos de idade. Por esse motivo, desde 2019, nós montamos no Centro de Convivência o Centro de Avaliação e Monitoramento. A gente tem aqui como objetivo principal avaliar os atletas que passam pela competição e isso formar um grande banco de dados com as informações desses testes. Então, a gente vai coletar esses dados, vai trabalhar eles e vai produzir tabelas. Tem cortes por idade, por sexo, por modalidade, por região do Brasil, por estado. A gente trabalha com cinco estações, uma estação de antropometria, duas de potência, uma de membros inferiores, outra de membros superiores, agilidade e velocidade. Esses atletas aqui podem estar em Los Angeles, podem estar em 32, 36. Quando eles estiverem lá, a gente vai ter os dados deles jovens. E com isso, a gente pode comparar com atletas jovens desse momento e ver aonde esses caras saíram da curva. Se eles já eram excepcionais e fora da curva agora, ou se isso foi ao longo da carreira. A gente vai ter um estudo longitudinal inédito no Brasil. Um programa muito importante que nós temos aqui nos Jogos da Juventude é o programa de observadores técnicos, onde junto com as confederações nós trazemos treinadores das seleções nacionais, coordenadores técnicos para poder acompanhar a performance desses atletas aqui nos Jogos da Juventude. A ideia aqui é mapear, entender qual é o perfil do nosso atleta hoje, qual é o perfil do nosso atleta vencedor no futuro, novamente, para a gente traçar estratégias de desenvolvimento. A gente costuma fazer um acompanhamento muito próximo de todas as competições de base que existem hoje no Brasil. E não poderia nunca estar de fora num campeonato como esse, com tanta riqueza de oportunidades de observação de atletas com qualidade, atletas novos, que têm idades que podem figurar nas nossas, hoje, formalmente, três seleções. A Sub-17, que é o Dispito Mundial do ano que vem, e a Sub-19 e a Sub-21, que reiniciam o ciclo em 24 também. Nós estamos trabalhando junto com as confederações para que as informações que são coletadas no Centro de Avaliação e Monitoramento sejam trabalhadas junto com os observadores técnicos e com as comissões técnicas de cada uma das modalidades para que a gente crie, de fato, um planejamento para acompanhar e monitorar esses atletas de forma longitudinal. E o TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.